A Delson e Bruno estavam no banco de trás de uma viatura de trabalho quando este colidiu com outro veículo numa autoestrada no sul da França. Ambos circulavam no sentido Nice-Exxon-Provence. A tragédia fatal sucedeu quando o veículo que transportava os dois jovens cabredianos ter sido projetado para fora da estrada pela força do impacto da colisão e bater-se no muro de proteção, incendiando-se de seguida. O condutor e um outro passageiro que estava no banco da frente conseguiram escapar das chamas, mas tiveram alguns ferimentos. Porém, a Delson e Bruno ficaram presos na viatura, tendo sido declarados cadáver já no local do acidente. Os ocupantes da viatura onde seguiam os cabredianos e os três ocupantes da outra viatura também foram conduzidos ao hospital com ferimentos ligeiros. Além da morte de dois cabredianos, o acidente provocou ainda um ferido grave. Entre os feridos, encontra-se um com alguma gravidade e quatro ligeiros. O caso já está sobre a alçada das autoridades para ser investigado. O caso já está sobre a alçada das autoridades para ser investigado, Obrigado.